Ó galera, aqui é o famoso Parque Maeda e aqui nós estamos no Jardim Japonês. Helicóptero passando, quem quiser passear de helicóptero é só ir lá e pegar ele. Aqui temos esse lugarzinho com o nome do parque, muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo. Muita gente, muito legal gente, vale a pena. Show de bola esse parque.